Qual o papel da CNE e dos partidos políticos neste processo? Reserva-se à Comissão Nacional Eleitoral o papel de supervisionar o processo de registro presencial dos cidadãos maiores executado pelos órgãos da Administração Central e Local do Estado, bem como o acompanhamento e a supervisão aos locais de funcionamento dos BOAP. A CNE deve, de igual modo, apreciar os relatórios periódicos sobre as operações de registro eleitoral fornecidos pela Administração Central do Estado em periodicidade trimestral. Os partidos políticos e as coligações de partidos, por sua vez, podem fiscalizar os atos de registro presencial dos cidadãos maiores com vista a verificar a sua conformidade com a lei, sem, contudo, interferir nas operações materiais de inserção. Devem indicar os nomes dos respectivos fiscais às Administrações Municipais a quem caberá fazer o respectivo credenciamento.